Fala galerinha apaixonada por relógios, tudo bem com vocês? Eu sou o Ellington Silva e hoje eu vou estar mostrando para vocês a minha coleção de relógios da Fóssil número 1. Isso mesmo, número 1. E por que número 1? Já já eu explico. Vamos lá? Gente, antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um like aí para nos ajudar, se inscreve no nosso canal, sempre tem novidade e curte a nossa página no Facebook, é só Relógios, beleza? Se bora. Abrindo aqui a caixinha. Gente, começando por aqui, nós temos o Fóssil ME3043, certo? Relógio automático, todo transparente. Aqui nós temos o ME3028, o relógio Ellington também é automático, com três ponteiras aqui, o destaquezinho para o sol e a lua, que muda de acordo com o horário. Aqui nós temos o ME3091, um relógio muito bonito também, na cor rosé, com detalhes em preto e, enfim, branco. Aqui voltando, ME3043 com plaquinha ouro amarelo, aqui preto, plaquinha ouro rosé. Subindo para cá, nós temos o CH2974, que é um relógio quartzo. Como vocês podem ver, a maioria dos relógios são automáticos, eu estou trocando, estou migrando só para automático, por quê? Porque não precisa trocar bateria, enfim, é outra coisa, é outro nível. Aqui nós temos o ME3078, um lindo relógio também, na cor em ouro rosé, plaquinha ouro rosé. Aqui nós temos o ME3110, relógio lindo, com mostrador azul, aparente. E aqui nós temos o ME3053. E é isso, gente, minha primeira coleção de... Por que coleção é... Primeira coleção, porque eu estou só no começo, né? Eu decidi colecionar relógios da fossa, né? Para mim é uma marca que se destaca em tudo, tanto que ela é design de outras marcas, né? E é isso, eu acho maravilhosos os relógios da fossa, né? Cada um com suas peculiaridades, né? Ou particularidades, né? Todos lindos, muito bem trabalhados, né? Relógios que com certeza chamam a atenção onde quer que você chegar, né? E se você tem interesse em comprar, eu super indico, né? Todos esses modelos a gente tem aí no canal também, os vídeos. E é isso, pessoal, né? Minha coleção de relógios da fossa, número 1. Por que número 1? Porque eu pretendo avançar, e bastante, beleza? Grande abraço, tudo de bom. E outra coisa, se você tiver dúvida quanto a algum desses modelos, né? Eu vou responder nos comentários. Só deixar lá que eu respondo com todo o carinho. Beleza? Grande abraço, tchau, tchau.